O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão A torcida do Mengão, sai do chão, sai do chão A torcida do Mengão Então prepara mulher Toma ela, toma tu, toma ela, toma tu Vai, vai, combina com o Red Bull Pega o gelo, pega a calma, aquela vem atrás de tu As mulheres mais lindas, recebem Red Bull Pega o gelo, pega a calma, aquela vem atrás de tu As mulheres mais lindas, recebem Red Bull Caca, zaca, zaca, zaca Caca, zaca, zaca Caca, zaca, zaca Caca, zaca, zaca É sequência de Vuk, vuk 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 amazing O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão A torcida do Mengão Sai do chão, sai do chão A torcida do Mengão Então prepara a mulher Toma ela Toma ela Toma ela Toma tu Vai, 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 combina com Red Bull Vai, vai, é bebida Combina com Red Bull Pega o gelo, pega a taça Que ela vem atrás de tu As mulheres mais lindas É bem Red Bull Pega o gelo, pega a taça Que ela vem atrás de tu As mulheres mais lindas É bem Red Bull KAKABUS 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 KAKABUS